Você está curtindo os sucessos? Com Vinícius Silva Divulgações, no Facebook, no Instagram e no Youtube. As novinhas ficam loucas, vai descendo até o chão. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Vem quicando, rebolando no colinho do papai. Vinícius Silva Divulgações. E pra cantar comigo, Rainy do Forró Busca Branco. Fala nesse, Oliver. Essa é pra tocar nos paredões. Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. É no posto de gasolina, que ela desce até no chão. É no posto de gasolina, que ela desce até no chão. Ligou o paredão, novinha fica louca e vai descendo até o chão. Ligou o paredão, novinha fica louca e vai descendo até o chão. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Vai quicando e rebolando no colinho do papai. E olha o que ela faz, e olha o que ela faz Vai quicando e rebolando no colinho do papai Olha o que ela faz, olha o que ela faz Vai quicando e rebolando no colinho do papai E olha o que ela faz, e olha o que ela faz Vai quicando e rebolando no colinho do papai Papai, papai Valeu reino do Fusca Branco Obrigado pela participação Obrigado meu parceiro Néstor Oliver pelo convite Tamo junto Vinícius Silva Divulgações E olha o que ela faz